Senhores, agora eu vou mostrar algumas informações referentes a LNBF Porque tem muita gente que fala que o SatFinder não funciona em algumas LNBF Aí eu vou mostrar por que Ao entrar no sistema do SatFinder Vou colocar aqui no satélite da Oi O C6 C6 Aí o Ló, que é a segunda linha, que é o oscilador local Está configurado para o LNBF universal Que seria um simples desse aqui Um simples desse Ou de duas saídas Ou de uma saída Esse aqui Só que cada LNBF Você tem um oscilador local universal de duas saídas O LNBF Aqui, duas saídas Ele tem uma informação na etiqueta dele Que mostra para mim qual é o oscilador local Esse é 9.75 e 10.6 GHz O oscilador local é 9.750 É o que está aqui Ok? Na segunda linha 9.750 O otimizado Ele já não é 9.750 Por isso que muita gente fala que não funciona nele Ele é 9 O oscilador local Olha lá OL Vertical tem uma frequência E o oscilador horizontal tem outra frequência Esse é 99.22 Então, para ele funcionar Eu tenho que pôr no Amazonas 99.22 Outro que o pessoal fala que não funciona Esse verde Que é o VH Ele tem também um oscilador local diferente O oscilador local dele é 13.147 Então, eu tenho que entrar aqui E colocar o oscilador local Como que eu faço isso? Eu desço Para o oscilador local Dou um OK E aumento 1 Vou para a direita Desço Não vou subir que é mais fácil 13 Cento E 40 E 7 Aí ele vai funcionar Então, muita gente não sabe dessa informação do oscilador local Eu tenho que configurar o meu satélite De acordo com o meu LNBF Tem gente que faz apontamento com o LNBF universal Faz o ajuste fino Retira o ajuste fino Porque retira o LNBF Depois coloca o LNBF que vai utilizar Porque não sabe fazer isso Então, está aí a informação para vocês Informação